Oi gente, meu nome é Pietra Beatriz. Hoje a gente vai fazer uma técnica muito legal, que é uma técnica de ombrelips. Então eu vou preparar minha pele com vocês, tudo direitinho. Eu vou limpar minha pele primeiro com um algodãozinho, uma água micelar. Você pode, ao invés de usar a água micelar, lavar o rosto com sabonete facial. Mas como eu não estou perto da torneira aqui, vou só limpar o rosto mesmo. Ó, a gente acha que não tá sujo, né? Mas olha isso. Isso porque eu não estava de make. Vou aplicar meu hidratante, que eu uso todos os dias e eu já volto. Bom, apliquei o hidratante, agora a gente vai vir com a base. Essa aqui é a base da Kunoi, é a Efeito Mate Alta Cobertura Natural 05. Eu gosto muito, muito dessa base. Vou aplicar com a esponjinha mesmo, vou aplicar a base direto na esponja. E vou fazer uns pontinhos aqui no rosto. Base aplicada, eu vou vir com o quarteto de corretivos cremoso. Esse aqui é a cor claro. Pode ver que eu amo esse quarteto, porque ele tá super mega power usado. E vou vir com a primeira cor aqui, que é o mais clarinho. Eu gosto muito desse quarteto, porque ele é bem sequinho. Quando a gente passa assim, ele desliza bem, mas ele fica um pouco mais mate. Ele não é tão oleoso quanto o corretivo de outras marcas. Isso é muito legal, principalmente pra quem tem a pele oleosa, né? Que gosta de todos os produtos mais mates. E vou também espalhar com a esponjinha. Olha a cobertura. Sensacional. E é baratinho, viu, gente? Vale super, super a pena. Esse meu aqui, eu já tô usando faz muitos meses e ele ainda tem muito produto aqui. Gente, olha a embalagem, parece que vem pouquinho, né? Mas vem bastante, dura muito, porque você usa só um pouquinho dele e ele já rende bem. Bom, depois que eu apliquei o corretivo claro, eu vou vir com o quarteto de corretivo cremoso, o escuro. Ó, que ele tem tonzinhos muito bons pra contorno, pra pele clara, né? E pra correção, pra quem tiver a pele mais morena, mais escura do que a minha. Eu vou utilizar, eu gosto desses tons mais quentes aqui, ó. Então eu vou dar uma misturadinha nesse e nesse aqui. Ele é bem sequinho, então você tem que esfregar bem o pincel pra ele sair. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, pra gente fazer o contorno. Gosto de subir mais aqui, ó. Pra deixar o rosto bem fininho. Ele vai ficar um contorno bem leve. Vou fazer um pouquinho aqui no queixo e também aqui no nariz. Nem peguei mais produto, vocês viram, né? Tá só com o restinho que já tinha aqui no pincel. Ó como ele rende. Bom, feito isso, eu vou ver com um pincelzinho pra eu espalhar. E depois eu vou voltar com a esponja, porque o pincel ele não espalha 100%, na minha opinião. Olha como espalha fácil. Esse corretivo é muito tranquilo. Ó, aí pra tirar essa marcação que fica aqui, eu gosto de voltar com a esponja. E aplicar por cima de tudo, que eu sinto que ela assenta bem os corretivos na pele. Olha que bonito que fica. Fica muito show. Olha como esse contorno fica bonito, gente. Pra dar o toque final, eu vou ver com o corretivo siliconado mate, na cor... Não, na cor natural. E vou só aplicar um pouquinho aqui na olheira. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu gosto muito do acabamento do corretivo líquido. Então, fazendo isso, eu consigo o acabamento do líquido com a cobertura do pastoso, que a gente aplicou embaixo. Aí é importante vir com a mão bem levinha, pra gente conseguir esfumar. Agora, pra deixar tudo isso aqui no lugar, eu vou usar meu pó favorito da vida, que é esse aqui, o pó rosa claro. Gente, ele é muito, muito bom. Como minha pele tem um fundo rosado, ele se encaixa super bem. E ele é bem, bem fininho. Eu vou usar pra selar todas as áreas que a gente iluminou. Ai, ele tem um cheirinho maravilhoso. Ó, ele não adiciona cobertura, ele é bem fininho. Agora eu vou tirar o excesso dele. Pra gente selar o contorno. Vou também dar uma escurecida nesse contorno. Então, além de selar, a gente vai deixar ele um pouquinho mais forte e mais aparente aí pra vocês na câmera. Se fosse dia a dia assim, eu deixaria assim. Não viria com o pó mais escuro, tá? Esse aqui é o pó 04 da Konoi. Vou pegar bem pouquinho, porque ele é bem pigmentado. E vou com a mão super leve, só pra selar. De leve esse contorno aqui. Olha que linda essa pele, gente. Ah, eu amo. Eu amo, amo fazer com corretivo assim. E ela não deixa uma textura pesada. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Mas, pessoalmente, assim, fica uma pele com uma textura super maravilhosa. Agora eu vou usar o blush cereja. Que ele tem esse tom lindo. Vou pegar bem pouquinho, porque os blushes são também bem pigmentados. Eu gosto bastante de blush. Mas hoje eu vou deixar mais levinho. Como a gente vai usar batom escuro, o foco eu vou não deixar na boca. Agora a gente vai pro iluminador. Vocês sabem, já que o meu favorito é o Vanilla. Não tem jeito. Esse aqui é o meu favorito da vida. Vou pegar um pincelzinho de cerdas naturais. Deixa eu ver um delito. Pra gente poder aplicar. Olha que lindo. Tem um estourinho assim. Muito bonito. Então eu vou aplicar aqui. No queixo. Na pontinha do nariz eu vou ver com o dedinho. E aqui em cima. Agora pros olhos. Como a gente vai fazer um ombro lips. Eu quero que a atenção esteja concentrada na minha boca. Então eu vou fazer um olho super básico. Eu vou pegar o mesmo pó que a gente usou pra fazer o contorno. Que é o 04. E vou aplicar ele no côncavo. Olha esse tom aqui. Vou aplicar ele no côncavo. Só bem de levinho. Só pra dar uma profundidade. Porque meu olho ele é mais gordinho. Então eu preciso disso aqui. Mas é bem leve. Peguei bem pouquinho produto nisso. Agora na pálpebra. Pra dar um tchan. Eu vou vir com o iluminador Vanilla. E vou aplicar aqui. Com o pincel. O mesmo pincel que eu utilizei pro marrom. Agora a gente vai pra parte mais legal. Que é o delineador. Vou fazer o delineador com o delineador líquido da Konoi. Ele tem um pincelzinho bem fininho. Então auxilia muito. A minha dica pro delineador é. Eu vou apoiar meu braço aqui na mesa. Que eu consigo ficar mais firme. Então eu vou. Dando carimbadinhos aqui. E quando chegar no final. A gente puxa. Com o canal. Pega mais produto. Continua. Continua. Já voltei cíliuda e tudo. Meu bem. Apliquei só um pouquinho de máscara aqui embaixo. Utilizei essa aqui da Konoi. Que é a máscara pra cílios. Essa aqui é a alongador. Agora desse frasquinho aqui. Ela é muito, muito boa. Agora eu vou fazer a sobrancelha com vocês. E um quartetinho que eu tô gostando muito é esse aqui. Porque ele tem tons muito bons pra contorno de sobrancelha. Eu vou usar esse tonzinho aqui. E esse aqui. Esses dois. Então eu vou começar com esse mais escuro. Aqui no final. E eu gosto porque ele dá. Essa sensação de sobrancelha esfumada. Sabe? Fica muito bonito. Eu utilizei até como sombra mesmo nos olhos. E ficou muito legal. E aí no início. Eu vou usar esse tonzinho aqui. Mais clarinho. É bem, bem, bem facinho de esfumar. A pastinha também é ótima. Esse é um dos quartetos favoritos meus de sombra. Se não for o favorito. Agora a gente vai pro que interessa, né? Que é o ombro e lips. Então eu vou pegar um pincelzinho de lábio. Que é esse que tem a pontinha assim. E eu vou usar um batom roxão hoje. Que é um batom que chama bastante atenção. Mas dá pra fazer isso com qualquer tipo de batom. Vermelho. Qualquer cor. Esse aqui. É a cor 8. Do batom líquido mate. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse batom em todo o contorno da minha boca. Nossa, tem cheirinho de uva. Santa uva, sabe? Igualzinho. Bom, aplicado esse aqui. Agora a gente vai ver com o batom embala. Que é a cor 303. Ó, que é um roxo mais claro. Aí eu vou usar aquele pincelzinho. Pegar bastante batom pra eu conseguir misturar ele com o líquido com facilidade. E vou aplicando aqui dentro, ó. E já misturando. Pode até vir com a própria bala, ó. Quem não tiver o pincel. Ele já até esfuma sozinho. Olha que lindo. Eita. Meu dente tá sujo. Viram? É bem facinho. Ficou bem confortável. Eu gosto mais de boca com gloss do que mate. Então eu vou aplicar o gloss da Lia por cima. Só no centro. Porque ele é branquinho. Então ele vai dar uma clareadinha também aqui no centro. Então sempre pra não sujar o gloss assim, o que que eu faço? Ponho na mão e pego com o pincel. Pra ele sempre ficar branquinho. Porque toda vez que a gente for usar um batom colorido, a gente acaba sujando o frasco do batom. Vou aplicar só aqui no centro. Terminei! O que que vocês acharam? Eu achei bem legal. É uma cor de batom bem ousada, assim. Eu não sei se eu sairia com essa cor, assim, pra qualquer evento. Mas eu achei muito bonito. E vai de personalidade. Eu gosto mais do olho mais potente e a boca um pouquinho mais clara. Talvez só um gloss, um lip tint, alguma coisa assim. Mas pra quem gosta de batonzão, meu bem se joga. Essa cor é linda. E eu achei que ficou um efeito o ombre lips mais natural. Daria também pra fazer com uma cor muito mais clara aqui no centro. Aí ele ficaria bem mais aparente. Mas eu quis deixar uma coisinha mais, um degradê mais suave. Então eu peguei cores bem parecidas. Recapitulando. Eu usei o batom líquido cor 8. E usei o batom embala mate 303. Eles são bem confortáveis. Principalmente o gloss que eu usei depois que foi o Dalia. Não sei, não tem acento aqui. E eles são muito confortáveis, muito bom. O delineador é bem pretinho. Como vocês podem ver, eu adorei a pele. Achei que ficou muito bonito. Ficou bem leve. Pessoalmente, assim, tá bem natural naquelas. Tá uma pele com cobertura boa. Mas vocês podem ver que essa base não acumula. Olha, eu já falando demais dos produtos. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.